E aí Paga para disto deste lugar não pode... Onda para disto! Paga né? Acolha! Dor dor dor! Oeste está a seguir para cá! Pá! 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 Não tenha corrigido, eu sei que ele é a ele, o que é que tu corriges? Ah! Ei! Ei! Ah! Ei! 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 Não, não sei se você. Não. Oh! Ei! Não, ele diz que os caras estão se enganando nos olhos fecham os dedos aqui. É que... É que... É que... É que... É que... É que... É que eles acharam uns coelhinhos que é boas. Mas eu estou muito cansado da gripe. E mal disposto. Mal disposto. Caso dessa, para lá, que eu me peço para ter. É que... Não, menino. Porque ela é que fica tudo... Tudo enrolou. Assim, o Francisco... Renta-me, pá. Vá... Vem entrar aqui. Vem entrar aqui. Mas isso aí não se vê. Se visse essa arma aqui, não se vê não. Ah, é fácil. Vem cá. Ah... Eu estou sempre a pessoa com aça. Para... Para não caçar. Paga pirá. Paga pirá. Tenha. Onde é pirá-te? Chega pirá-te. Chega pirá-te? Ah, vê por aí para se cumpre. Também põe os cão de nebinho para cima. Para ver se o pai está a arrebentar com ele para trás. Eita... Um monte de ponte de teto... Se eu subisse aqui, agora vão. Ah? Ah... Já passei? O que você está achando que eu não sei se ficou? O que você está achando que eu não sei se ficou? O que você está achando que eu não sei se ficou? O que você está achando que eu não sei se ficou? Tchau, bata, sull-dô, prende, tchau. E prende, sull-dô, tchau. Olha lá, sull-dô, sull-dô! Fiquei! Paranissi! Ah! NÃO! Paranissi! Paranissi! Onde é o farão? Onde é o farão? Paranissi! Paranissi! Onde é o farão? Onde é o farão? Onde é o farão? Vai! Fiquei! 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 Pai pita que parei! Vai ficar soldado! Vai ficar fragan! Ei, grande corriga! Vai! Vai! Vamos a ver, vamos a ver! Vamos a ver, esqueça de ficar! Pai! 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 Há que fazer isto? Pai! Pai!